É uma catástrofe, para já, é um prazer estar aqui, boa tarde. É uma catástrofe porque nós somos o país da Europa. Para já, quando enumerou os meus filmes, disse entre muitos outros, infelizmente não é entre muitos outros, porque eu acabo de fazer o meu décimo primeiro filme, portanto, em 50 anos de carreira fazer 11 filmes não é propriamente o que eu esperava quando era jovem, que eu tivesse a oportunidade de fazer. Mas o cinema português tem, ao contrário do que muita gente pensa, é uma coisa que me custa a reconhecer, mas é um facto. Nós somos o país que temos os piores índices da Europa e mesmo de muitos países do mundo, até países subdesenvolvidos. Nós somos o país da Europa, tirando o Luxemburgo, que tem menos média de espectadores para filmes nacionais. Há volta de 10 vezes menos do que a média europeia, que produz menos filmes, que tem menos dinheiro por filme. O único país onde o Estado não só não mete dinheiro no cinema, como vai buscar o dinheiro que arrecada de taxas para a produção, é com isso que depois paga as suas obrigações, nomeadamente a Cinemateca, os arquivos, o próprio Instituto, etc. Portanto, é dinheiro que é tirado à produção. Portanto, há muito pouco dinheiro. É um país que vive ainda com o que eu chamo o paradigma marcelista do tempo do Marcelo Caetano, da ditadura, em que é o Estado que decide quem é que filma, é que escolhe quem são os realizadores que devem filmar. Que é uma coisa para mim aberrante, eu não imagino um ministro da Cultura a decidir quem é que escreve naquele ano, ou quem é que pinta, mas no cinema é escolhido pelo Estado. E, por outro lado, em termos internacionais, nós temos uma cota também muito baixa, porque nunca ganhámos um primeiro prémio nos grandes festivais, de Veneza, Berlim ou de longas metragens, ou Veneza, Cano ou Berlim. Nunca tivemos uma nomeação para o Oscar, quando há dezenas e dezenas de países, alguns do terceiro mundo, que já tiveram nomeações para o Oscar. Nunca ganhámos um Oscar de melhor filme europeu. Temos cotas de mercado no estrangeiro insignificantes. A televisão, portanto, a produção de séries de televisão é irrisória. As verbas para produzir séries são dez vezes inferiores à média europeia. Portanto, é de facto um país que não dá, digamos assim, nós temos talento, há talento, há, por exemplo, técnicos absolutamente excepcionais, há atores absolutamente excepcionais, há rejeadores, nomeadamente jovens, saídos das escolas, que têm talento, mas que não têm oportunidades. Não há nenhuma relação entre o mérito e as oportunidades, porque é completamente aleatório o sistema de júris e de decisões sobre quem é que filma e quem é que não filma. As verbas para os filmes são irrisórias. Nós temos que fazer esses sacrifícios para conseguir fazer filmes que não destoem, digamos assim, que não tenham aquela qualidade, porque o público habitua-se a ver filmes americanos. E, portanto, o filme português não pode ficar, digamos, com uma qualidade inferior só porque é português. Portanto, temos que fazer um esforço muito grande, nomeadamente cortando muitas vezes em salários e cortando em tempo de filmagem. e quando eu digo que tem tendência a piorar é porque até hoje nenhum governo encarou este problema diferente e não houve até hoje nenhuma medida para alterar este estado de coisas. No fundo há aqui dois modelos, se quisermos, de financiamento e de seleção dos filmes a financiar que estão em oposição. Isto tem sido uma questão, é uma questão antiga, mas que nos últimos tempos tem sido ainda mais controversa, com algumas tomadas de posição de uma e de outra das associações de realizadores que existem em Portugal. O António Pedro Vaz Conselhos, inclusivamente, bateu com a porta da chamada SECA, Secção Especializada de Cinema, do Conselho Nacional de Cultura. Porquê é que saiu? Saí precisamente porque acabaram este governo, do qual até eu sou apoiante, portanto não sou suspeito, mas as decisões do Ministro da Cultura vão ao arrepio tudo aquilo que o próprio Primeiro-Ministro prometeu e agravaram este estado de coisas. Portanto, deram um poder quase discricionário ao Instituto de Cinema, na nomeação dos júris que por sua vez vão apreciar o suposto potencial artístico e cultural dos projetos, que é uma coisa completamente aleatória. Mas para haver financiamento público tem que haver critérios. Sim, mas é que o erro está em... É que não há financiamento público, porque é o único estado... É a questão que estava a dizer, há pouco. Não mete dinheiro. O dinheiro vem dos canais de televisão, dos distribuidores, vem, digamos, da cadeia de comercialização. Há a obrigação de investirem. Mas o problema é que em vez de serem obrigações de investir, como existem em outros países, e depois o Estado ter uma verba própria do orçamento, como tem, por exemplo, para o teatro e para outras atividades, para complementar, digamos, as suficiências do mercado, não o Estado obriga os operadores a pagarem, mas é recado ao dinheiro. E depois faz do dinheiro o que muito bem atende. Portanto, é uma decisão pública com dinheiro privado. Tem-se dito que, no fundo, a decisão de quem filma e não filma em Portugal está na mão de cinco pessoas. Cinco pessoas. São um professor de semiótica da Universidade do Minho, ou também no interior, um especialista em Fernando Pessoa, o Padre Tolentino, um crítico, enfim, são pessoas que... Que estão no ICA. São do ICA, do Instituto de Cinema. São pessoas que muitas vezes têm imenso mérito na sua carreira profissional, mas que não faz sentido que sejam elas a julgar e a decidir o que é que 10 milhões de portugueses têm direito a ver. Quer dizer, ninguém imagina o Ministério da Cultura a decidir este ano vai filmar a Lídia Jorge, não vai escrever a Lídia Jorge, não vai escrever o Lobo Antunes, não vai pintar o Jorge Martins, não vai pintar o Chico Marmorreu, mas enfim, mas outro pintor qualquer. Quer dizer, no cinema é isso que se passa. Então qual é que é o modelo, chamemos-lhe alternativo, que é defendido por vários realizadores, entre os quais o António e o Pedro Vaz. Eu sou o presidente de uma das associações, que é precisamente a associação que defende, que condena e critica esta forma de intervenção do Estado. Nós entendemos que o Estado tem que intervir. Há áreas, a própria Constituição diz isso, simplesmente a Constituição diz que os portugueses têm direito a ter acesso a uma cinematografia nacional. E portanto, como o mercado é exíguo e está dominado por filmes americanos, é muito difícil e o cinema é um marco muito cara, é preciso o Estado intervir. O que nós discordamos é da maneira como o Estado intervém. Portanto, o que nós defendemos é que o Estado deve criar uma rede de obrigações, ou seja, toda a cadeia de valor, a cadeia de comercialização, portanto, os distribuídos, os exibidores, os canais generalistas, os canais de cabo, os canais especializados em cinema, os canais de voto, vídeo-on-demanda, etc. Todos eles têm que contribuir com uma porcentagem do seu volume de negócios e investir no cinema. Mas são eles que decidem, porque é preciso dar autonomia aos produtores para eles próprios escolherem, digamos, o tipo, os filmes que querem fazer. E depois terem acesso a esses fundos que todos aqueles que vivem no cinema são obrigados a investir. Mas não... Nesse caso, o Estado teria também uma verba própria a acrescentar essas receitas. Exatamente. E depois o Estado teria uma verba própria para complementar o financiamento do mercado. Que na maior parte dos casos, exceto em filmes mais baratos, etc., é insuficiente, porque de facto o mercado é pequeno. Mas o mercado, repare, se nós conseguirmos atingir as médias europeias, nós multiplicamos por 10 as receitas. E, portanto, ao aumentarmos, multiplicar por 10 as receitas, esse dinheiro é reciclado e é reinvestido em novos filmes e cria alguma autonomia aos produtores. Não cria este Estado de constante dependência. Nós ficamos todos os anos dependentes, como os alunos do liceu ou da escola, da nota que nos vão dar. Quer dizer, e, portanto, isto é um... É impossível planificar uma carreira. É impossível... Nós podemos fazer um filme com imenso sucesso e no ano seguinte sermos chumbados e podemos fazer um filme que tenha 100 espectadores no país inteiro e no ano seguinte sermos premiados. Portanto, é uma coisa completamente subjetiva. E, portanto, nós lutamos contra isso. Isto são dois modelos de financiamento que, na prática, estão associados a dois tipos de cineastas, pelo menos têm essa etiqueta, realizadores do cinema de autor, do chamado cinema de autor... Chamado cinema. ...e o chamado cinema comercial. Este modelo que defende não poderia ter também como aspecto negativo marginalizar este cinema de autor que tem, no seu entender, sido privilegiado ao longo destes anos. Como é que se encontra aqui um equilíbrio entre os dois modelos? O equilíbrio encontra... O cinema tem, digamos... O cinema começou nos finais do século XIX, mas, verdadeiramente, o cinema como arte narrativa começa em 1915 com o filme do Griffith chamado Nascimento de uma Nação, que, no fundo, é o nascimento de cinema. Portanto, o cinema tem 100 anos. E o cinema, o grande cinema americano, europeu, etc., japonês, todo o grande cinema, sempre viveu assim. Quer dizer, nunca houve... Nunca foi o Estado, a não ser nos países de ditadura, a decidir quem é que filmava. É evidente que na Europa, a partir de uma certa altura, em que nós começámos a perder mercado para o cinema americano, nós, entre os anos 75 e 85, perdemos dois terços do público, e, portanto, foi preciso o Estado intervir, mesmo financeiramente. E, portanto, o cinema europeu, como não circula, circula muito menos. O cinema americano tem uma distribuição planetária, portanto, autofinancia-se, não é? No mercado internacional. O cinema europeu tem mais dificuldade, portanto, o Estado tem que intervir. Mas, sempre, toda a história do cinema é feita de uma relação entre a procura e a oferta. Portanto, nunca houve essa dicotomia completamente artificial. Chamar cinema de autor ou cinema que não tem público e um filme que tem sucesso é imediatamente rotulado de cinema comercial, o que é, obviamente, um rótulo negativo, não é? É um absurdo, porque, se nós nos lembrarmos, nos anos 50, houve um jovem cineasta chamado François Truffaut, que depois, na altura, era crítico e depois tornou-se um grande cineasta, que, pela primeira vez, usou a expressão de autor para o cinema. E ele defendeu que a ideia dela é que no cinema americano, que era considerado uma indústria de entertainment, portanto, onde havia poucos autores, ele defendeu o contrário. Ele defendeu, dizia, não, não, há mesmo dentro dessa indústria alguns realizadores que são verdadeiros autores e autores do mesmo nível dos grandes escritores. E o exemplo dele... Alguns dos grandes nomes de cinema são, precisamente, pessoas nesta linha. Exatamente. Ou seja, ele bateu-se durante 10 anos para defender que o Hitchcock era um grande autor. Coisa que era considerada pela crítica um realizador comercial. O Hitchcock, o Hawks, o Frank Capra, enfim, todos os grandes cineastas americanos e alguns europeus, não é? E, portanto, não havia essa distinção. O Fellini era um grande autor. Quer dizer, se nós aceitamos essa distinção, o que é que fazemos do Chaplin, por exemplo? É um autor comercial? É um realizador comercial ou é um autor? Não, quer dizer, é absurdo. O Chaplin foi o mais popular e o mais internacional dos autores. Autores, atores. Ele era ator e realizador ao mesmo tempo. E quem diz ele? Diz o John Ford, diz o Frank Capra, diz o Hitchcock, diz o Casão, o Nicolás Rei, o Fellini, o Bergman, o Truffaut, o David Lean, hoje em dia o Spielberg, todos esses são grandes autores. Não há necessariamente incompatibilidade entre ser um grande autor e ter público. Quer dizer, esta ideia que se criou de que o público é inimigo, é inimigo da arte e dos autores, é um completo absurdo, não é? Sobretudo para uma arte, como é o cinema, que é uma arte que se dirige aos contemporâneos, como todos os atos do espetáculo, como o teatro. O teatro do Shakespeare era para ser visto naquela altura, não é? E o teatro do Shakespeare era popular. Os espectadores do Shakespeare eram gente popular, eram marinheiros, piratas, prostitutas, gente popular. como a obra foi popular, como o grande romance, o Dickens, o Tolstói, toda essa gente, foram sempre autores populares. E os grandes autores de cinema foram autores simultaneamente populares. Portanto, essa dicotomia está-nos a enterrar completamente. Porque, mesmo que se considere que há, de facto, alguns filmes e alguns autores mais difíceis, quem é que decide? É o Estado, através de cinco pessoas, que decide quem é que é artista e quem é que não é, quem é que é autor e quem é que não é. Não faz muito sentido. É um risco muito grande. Mas voltando um pouco atrás, ainda há pouco sublinhou, obviamente, o cinema é uma arte muito cara de se fazer. Portugal tem um mercado pequeno, como é evidente. Mas acredita que se houvesse um modelo mais razoável, poderia criar condições para se ter um cinema mais... Não tenho dúvidas. Com mais vitalidade? Não tenho dúvidas de não, mas eu conheço. Existem bons exemplos, por exemplo, na Europa, de países com uma população semelhante à nossa, que tenham uma indústria mais viva? Então, não há Dinamarca, Suécia, da nossa dimensão. A própria Holanda, a Irlanda, há países que têm, mesmo se a gente pensar, não na Europa, mas, por exemplo, Marrocos, têm uma indústria muito mais poderosa, e países da América do Sul, a Argentina. A Argentina é maior, mas enfim. Mas não é um problema de dimensão. É um problema de escala. É uma questão de política. É uma questão de escala. E é fundamentalmente uma questão de política. Eu conheço, como deve calcular, com a idade que tenho e com 51 anos de carreira, eu conheço praticamente toda a gente, desde os da minha geração, até os mais novos, até porque sou professor, fui professor, diretor de uma escola durante muito tempo, ainda hoje dou aulas de História de Cinema, e, portanto, conheço as várias gerações e sei que há um potencial que está desaproveitado. Eu costumo dizer que a história do cinema português é a história dos filmes que não se fizeram. Porque durante 44 anos, por causa do regime. E depois, desde 48 anos, por causa do regime. E agora, nesses 44 anos, por causa desse sistema. Porque eu conheço, eu sei, eu conheço os realizadores que têm projetos absolutamente extraordinários, que são ultra-talentosos, e que passam anos e anos e anos e que não conseguem ter subsídios. E, por exemplo, na minha geração, houve realizadores que foram talentosos, que foram liquidados por esse sistema. Por exemplo, o Fonseca e Costa, o António da Cunha Teles, o António Macedo, rejecedores, tinham uma obra, tinham uma carreira, tinham um talento evidente, e que, durante anos, foram praticamente proibidos de filmar. Porque em Portugal é praticamente impossível fazer um filme sem o mínimo de apoio do Estado. É impossível. Porque um filme passado hoje, para ser feito com o mínimo de condições para se poder apresentar, digamos, numa sala e fazer, e sofrer o confronto com o cinema americano, é preciso um milhão de euros. E, portanto, é impossível. E, de qualquer maneira, são filmes que nunca se pagarão no mercado. Por isso é preciso o Estado intervir sempre. Intervir como regulador, como uma política de fomento e com o financiamento, os tais subsídios. Mas subsídios, por natureza, são subsídios. Ou seja, tem que ser a última decisão. Tem que ser, digamos, um filme que vem pré-financiado por um mercado e que precisa de apoio. O Estado, então, apoia esse filme. A política tem sido sempre ao contrário e os resultados foram os que eu lhe disse, infelizmente, e com muito desgosto meu. Como é que olha hoje para o papel do cinema nas sociedades modernas, o papel do cinema foi se alterando ao longo dos tempos. Nesta altura, com a dispersão de conteúdos, de plataformas, qual é o papel do cinema? Quer dizer, vamos lá ver, o cinema foi a grande arte do século XX. No domínio da ficção, os povos, a grande tradição do Ocidente é a ficção. Desde o Homero, os tágicos gregos, a própria Bíblia. Não é suposto ser ficção. Não é suposto ser ficção. Não é suposto ser, mas são histórias. A Bíblia tem imensas histórias. E, digamos, toda a ficção do Ocidente é inspirada, vem, no fundo, dos tágicos gregos, e da comédia grega também, do Aristófanes e outros, e dos poemas homéricos, não é? E, por outro lado, da tradição judaico-cristã. Quer dizer, estão lá os temas todos que se desenvolveram, sobretudo depois do Renascimento, não é? E que se foram propagando por vários países, por várias artes, o teatro no tempo do Shakespeare, o romance no século XIX, a ópera, enfim, a pintura e a escultura no Renascimento, que foram também formas de contar histórias, digamos assim, e, finalmente, o cinema americano, que é a primeira grande arte pop. Depois é a música pop, mas a primeira grande arte pop é, de facto, o cinema. e durante anos, digamos, até ao aparecimento da, não propriamente da televisão, mas sobretudo do digital, o cinema foi a grande forma de, digamos, de comunicar com o público daquilo que se chamam de audiovisual. com a revolução digital, com o aparecimento da televisão primeiro, mas sobretudo com o aparecimento do digital, isso alterou-se completamente. O cinema hoje não é, digamos, tão hegemónico como era, como foi no passado, em que, por exemplo, não só do ponto de vista da produção, mas também do ponto de vista da difusão. O que é que eu quero dizer com isto? Durante muito tempo, a economia do cinema fazia-se exclusivamente nas salas. Depois começou a fazer-se através daquilo que os americanos chamam as várias janelas. Portanto, começou a fazer-se nas salas, depois fazia receitas na televisão e depois fazia receitas no vídeo e depois no DVD. Portanto, do ponto de vista da difusão, o próprio cinema, hoje em dia, já tem uma economia muito diferente daquela que era a que vivia exclusivamente nas salas. Havia filmes que mantinham-se um ano no cartaz. Hoje em dia isso é impossível. O que é que os filmes fazem? Estreiam-se em muitas salas e saem mais rapidamente e depois são comercializados nas outras mídias. Mas também como forma de produção. Diversificou-se muito a produção de ficção audiovisual. Hoje em dia, as séries, de há uns 20 anos para cá, e sobretudo nos últimos anos, com o aparecimento na Netflix, etc. As séries são, provavelmente, até mais importantes em termos de ficção audiovisual audiovisual do que o cinema. O que é que isso fez? Fez com que o cinema se tornasse um pouco mais, digamos, infantilizado. Ou seja, quem vai ao cinema hoje em dia são jovens. Portanto, os filmes são muito mais feitos para os jovens. Não é por acaso que as séries têm outra profundidade, outra maturidade. Tratam de outros temas mais complexos. Precisamente porque as pessoas que consomem séries são, sobretudo, pessoas que ficam em casa, que já têm filhos, que vão menos ao cinema. E, portanto, é um público mais maduro. E, portanto, as séries permitem-se abordar temas que o cinema mais dificilmente aborda. Portanto, há uma crise clara no cinema enquanto projeção em sala. Agora, como lhe disse, as receitas dos filmes hoje em dia, a sala é uma espécie de vitrina e de motor. Um filme que corre bem na sala, depois faz toda uma carreira através da televisão, através dos canais de filmes, os canais de vod, enfim, o DVD desapareceu um pouco, mas através dos canais de filmes e de video on demand, a economia do cinema multiplicou-se por esses médios. E, portanto, quer do ponto de vista de difusão, quer do ponto de vista da produção. Ou seja, aquilo que era a ficção, chamemos de audiovisual, deixou de estar exclusivamente concentrada no cinema. O cinema, digamos, até aos anos 90, era, de facto, sobretudo nos Estados Unidos, mas também na Europa, a seguir à guerra com o neorrealismo e depois com a novela vaga francesa e com o aparecimento de cinematografias na Alemanha, na Inglaterra, em vários países, foi, de facto, o grande veículo da ficção e nós temos que perceber que durante muitos anos foi, digamos assim, condicionou os comportamentos. As pessoas reviam-se nos filmes e mesmo as modas, inclusivamente, as modas dos jeans, as modas de... Enfim, portanto, o cinema era, de facto, uma arte que tinha um poder magnético absolutamente extraordinário. Porque também havia muito menos oferta, muito menos escolha. Claro, havia muito menos oferta. As pessoas, assim, não tinham... E a televisão, nos primeiros tempos, foi uma concorrente do cinema em termos... Mas só no sentido de fazer com que as pessoas começassem a ficar em casa, não é? Até porque houve o boom a sair da guerra dos nascimentos, etc. E, portanto, as pessoas começaram a ficar em casa. Mas a televisão não era um concorrente sério enquanto produtor de conteúdos. Era, sobretudo, forma de entertainment. Portanto, o cinema teve uma crise, sobretudo nos Estados Unidos, com o advento da televisão. Mas não havia, digamos, concorrência em termos de produção audiovisual. Agora é que com as séries, ou os telefilms, mas sobretudo as séries, onde eu acho que há, talvez, mais talento hoje em dia nas séries do que é muito do cinema americano, sobretudo americano, mas começa a haver países da Europa a fazer uma séria concorrência. Por exemplo, a Netflix foi um... Muitas séries europeias, por exemplo. Europeias, Dinamarca, Espanha, o próprio Brasil, a Alemanha, a Suécia, vários países que estão a entrar nesse... Agora, Portugal, nós não temos meios. Como eu lhe disse, por exemplo, hoje em dia a RTP começou a fazer séries, ainda bem, a apostar nas séries, mas as verbas disponíveis para fazer uma hora, um episódio de uma série, são dez vezes inferiores à média europeia e cem vezes inferiores à média americana. Portanto, não há milagres. Por mais talento que haja, é difícil. Estamos a falar do cinema e das séries e da ficção no audiovisual nestes aspectos de produção e distribuição, mas no que tem a ver com a ficção propriamente dita e o contar de histórias, há coisas que nunca mudam e o António Pedro Vaz Gonçalves tem uma frase que acho interessante, que diz que toda a ficção nasce do mal, com um M grande. Quer explicar esta ideia? Já não se lembra? Devo ter. Dito isso, não sei em contexto. Muito antiga. Não sei em contexto. Não, eu acho que, se quiser, enfim, isso era uma discussão quase filosófica, eu acho que há um mundo antes do Shakespeare, um mundo depois do Shakespeare. Eu, aliás, escrevi um livro, não é para fazer propaganda, mas escrevi um livro chamado O Futuro da Ficção, que é precisamente onde me interrogo sobre uma série de aquilo, que é a tradição da ficção no Ocidente, e em que identifico precisamente dentro daquilo que é a tradição, no fundo, o Homero, que eu repito, o Homero, os trágicos, os guerros, tudo isso, que foi sendo declinado, por exemplo, o John Ford, é um herdeiro do Homero. Aliás, o Jorge Luís Borges, tem uma frase extraordinária, disse, felizmente, que os americanos inventaram o western para manter viva a epopeia. E, portanto, os westerns do John Ford são um prolongamento, claro, do Homero. E, portanto, mas houve algumas coisas que mudaram naquilo que se chamam hoje os tempos modernos e que eu identifico nesse livro e que eu digo que são quatro coisas e é para responder à sua pergunta. Uma delas é a morte de Deus, ou seja, o Nietzsche anunciou que Deus morreu e, portanto, há, digamos assim, hoje em dia, nos tempos modernos, muitos autores que são agnósticos ou ateus e, portanto, isso perpassou para a literatura e para a ficção, de uma maneira geral. Outra é o sexo. O sexo foi também um tema novo, digamos, muito recente, nos meados do século XX, a descoberta do subconsciente e tudo aquilo que o Freud teorizou sobre isso e, sobretudo, o problema do mal. Ou seja, o mal existe na Bíblia, mas o mal como protagonista e o fascínio pelo mal e os grandes protagonistas que são seres, digamos assim, completamente fascinados e dominados pelo mal é uma coisa completamente moderna e, por isso, eu digo que há um mundo antes do Shakespeare e um mundo depois do Shakespeare. e, porque o Shakespeare é quem faz um verdadeiro tratado das paixões humanas e que inventa, digamos, todo um catálogo de paixões perversas, paixões nefastas, digamos assim, através de grandes personagens como o Macbeth, como o Iago, que são personagens que são perçuídos pelo mal, digamos assim. E, portanto... E que são ingredientes muito importantes para uma boa história. É, aliás, o Hitchcock dizia uma coisa muito engraçada que confirma isso. O Hitchcock dizia que um filme é tanto melhor quanto melhor for o mal, o mal da fita. Exatamente. Quanto mais rico, mais forte... Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Exatamente. Estamos a chegar à reta final desta entrevista, mas não posso deixar de falar também do seu mais recente filme, que ainda não foi lançado, vai ser lançado no final deste ano. Chama-se Parque Meier. Que filme é este? É um filme... Eu até hoje fiz... É o meu décimo primeiro filme. E eu até hoje fiz três filmes que não são contemporâneos. Um é Os Imortais, que se passa nos anos 80. O outro foi O Aqui da Rei, que é sobretudo uma série. Fiz também um filme, mas foi uma série feita para a televisão portuguesa, francesa e espanhola, em três episódios, que se passa nos finais do século XIX, na mudança do... No tempo do Rei Dom Carlos. E fiz agora este filme, que se passa em 1933. Porquê 1933? E porquê Parque Meier? Porque 1933 é o ano em que foi aprovada a Constituição que estabelece o Estado Novo. e eu decidi... Há muito pouca... Há muita pouca ficção, sobretudo em cinema, sobre o que foi de facto aqueles 48 anos daquilo que se chamam o fascismo, o salazarismo, enfim, da ditadura. É evidente que a ditadura evoluiu, mas eu interessou-me fazer um filme sobre como é que surge, quase sem dar por isso, um sistema completamente despótico em Portugal. Como aconteceu de uma maneira mais violenta na Alemanha, em Itália, enfim, precisamente entre as duas guerras. E achei que era interessante mostrar isso precisamente num meio, que é o Parque Meier. Durante a produção de uma revista, portanto, o filme começa com os ensaios da revista e acaba com a estreia, num meio que era por tradição o lugar onde se mantinha a tradição da crítica dos costumes, da sátira política, do humor, da liberdade, de expressão, da crítica, etc. E que era extremamente popular. E, portanto, achei que era interessante mostrar, digamos, o aparecimento, quase sem se dar por isso, precisamente desse sistema ditatorial, através do reforço da ação policial, da PIDE, da perseguição política, política e aos costumes também, e pela censura. E, portanto, achei que a revista era o sítio ideal para... E, portanto, escrevi com o Tiago Santos, com quem tenho trabalhado, é o quinto filme que faço com ele, escrevemos uma história que se passa no Parque Meia Air, e eu escrevi alguns, digamos, os números da revista, fui eu que os escrevi, e as canções, e há um número, que é o número-chave da revista, em que eu me dei conta que o Parque Meia Air fica entre a Praça da Alegria e a Avenida da Liberdade. E, portanto, fiz um número sobre a alegria e a liberdade. E é um número em que há um personagem de entrevista que se chamou Pateta Alegre, que está no Parque Meia Air, e não sabe onde está, e dizem, bom, se fores para a direita, vais para a alegria, se fores para a esquerda, vais para a liberdade, tens que escolher, não podes ir para os dois. Então há toda uma rábola, um número sobre isso. Por falar em escolhas, e agora sim a terminar, saiu de casa intempestivamente aos 20 anos, mais coisa, menos coisa, para fazer cinema, agora que está às portas dos 80, pergunto-lhe, foi uma decisão certa, uma escolha certa, ou alguma vez se arrependeu? Não, não, nunca me arrependi. Nunca me arrependi, foi uma decisão certa, agora, digamos que quando eu tinha 20 anos, tinha a cabeça cheia de ilusões, não é? E apesar de viver num regime ditatorial e saber que era muito difícil, eu fui para Paris, passei 3 anos em Paris, onde, sobretudo, vi os filmes que não podia ver em Portugal, não só aqueles que estreavam, como a Cinemateca, vi, portanto, toda a história do cinema, vi uma média de mais de mil filmes por ano, durante dois anos e meio, e com a esperança de poder lá ficar, fui com uma bolsa da Gulbenkian, mas, portanto, praticamente, quando fui para Paris, nasceu o meu primeiro filho, e, portanto, era difícil sobreviver em Paris sem a bolsa, e, portanto, acabei por regressar a Portugal, onde sabia que, no imediato, ia ser muito difícil fazer cinema, porque havia, de facto, ainda a ditadura, mas nós tínhamos todos a esperança de que um dia que acabaria a ditadura e nós íamos tornar-nos grandes cineastas. E, portanto, eu não estou dependido da escolha, é isso que eu gosto de fazer, o que eu gosto é de histórias, de devorar histórias e de contar histórias, mas, digamos, estou, eu não gosto de cultivar, digamos, a frustração, nem de me queixar, nem nada, foi a escolha que eu fiz, e é assim, e tenho lutado para que as coisas mudem, mas, obviamente, tenho pena de ter feito só 11 filmes, apesar de, entretanto, ter feito também um número razoável de documentários, também gosto de fazer documentários, sobretudo documentários biográficos, fiz vários documentários biográficos sobre várias personalidades da vida portuguesa. António Pedro Vasconcelos, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Obrigado. Muito obrigado. TDM Entrevista vai agora entrar num período de férias, contamos consigo na próxima temporada. Até lá.